Depois de seis aumentos seguidos, a passagem do metrô chegou a R$ 4,00, um reajuste de 150% em apenas 10 meses. Para os passageiros, um valor alto demais, que não é revertido na qualidade do serviço. No primeiro dia útil com a nova tarifa do metrô, não faltaram reclamações dos usuários, que agora pagam R$ 4,00 na bilheteria para usar o transporte. No salário, o aumento foi muito grande. Até o valor atual, foram seis aumentos gradativos de dois e dois meses, de maio do ano passado até o último sábado. Em aumento, o reajuste escalonado autorizado pela Justiça foi de 150%. A passagem, que custava R$ 1,60, em maio de 2019, passou para R$ 2,10. Em julho, para R$ 2,60. Em setembro, para R$ 3,00. Em novembro, para R$ 3,40. Em janeiro de 2020, para R$ 3,70, até chegar aos R$ 4,00. Valor que a CBTU considera necessário para reequilibrar os custos operacionais do metrô. Somente esse ano, o metrô já teve que parar sete vezes o funcionamento por panes elétricas. E um acidente no mês passado, envolvendo dois trens, deixou 60 pessoas feridas. Demorada a perlotação, sujeira nas estações, falta de segurança e de conforto estão entre as principais queixas dos usuários. Todos os dias a gente vem e é sempre assim, essa multidão. A gente pega metrô atrasado, sem acondicionado, AP. Eu trabalho viajando, trabalho em São Paulo, Rio. Lá é mais caro, mas o serviço é melhor. Obrigado. Obrigado.